Oi gente, meu nome é Nicolas, esse recente que fala, e no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês o unboxing do Kindle Paperwhite da 11ª geração, e eu tô muito ansioso, espero que vocês gostem do vídeo Bom, como eu disse pra vocês, eu vou trazer hoje o unboxing do novo Kindle e trazer pra vocês também minhas primeiras impressões no momento eu uso o Kindle, aquele mais simplesinho da 10ª geração, que é o menor e eu comprei esses últimos dias o novo Kindle, que saiu da 11ª geração e eu quero muito fazer essa comparação, porque eu sempre usei esse Kindle e sempre achei ele excelente nunca me faltou nada, sempre atendeu tudo que eu queria mas parece que esse novo Kindle Paperwhite, ele... nossa, ele veio muito bom, muito completo então eu quero muito fazer essa comparação, tô muito ansioso lembrando que se você é novo por aqui e poder tá se inscrevendo no vídeo lembrando que se você é novo por aqui e poder tá se inscrevendo no canal, ajuda demais se você curtiu o vídeo também tá me ajudando tá rolando sorteio no canal, o livro sorteado é Heartstopper Vol. 1 então se você quiser participar só precisa preencher o formulário que tá na descrição do vídeo aí embaixo e ser inscrito no canal, que você já tá participando do sorteio e se você quiser me ajudar, me ajudar muito mesmo, sem estar gastando nada, qualquer compra que você for fazer na Amazon e estiver usando o meu link, seja um livro ou um Kindle ou qualquer coisa que você for comprar mesmo você me ajuda demais, então por favor, usa meu link bom, sem demorar muito então, vamos logo pra esse unboxing vou começar a abrir na caixa aqui rapidinho bom, aqui veio ele todo grandão e ele veio já, dá pra ver a diferença só pela caixa porque olha aqui o tamanhozinho desse aqui o tamanho da caixa desse e eu lembro que no outro veio numa caixa bem menor acho que metade dessa aqui e vamos pro que interessa que é ver esse Kindle ele vem nesse novo formato da caixa dos Kindles que ele já vem meio que uma luva assim que você puxa e já sai ele isso é perfeito muito mais bonitinho muito mais satisfatório de abrir e nossa, ele é bem grande deixa eu tirar ele aqui do papel nossa, ele é muito grande pra quem tá acostumado porque essa tela aqui pequenininha a diferença é gritante, sabe? e nossa, é bem diferente o tamanho eu vou ligar ele porque eu sei que ele demora pra ligar e enquanto ele tá ligando eu vou falar as diferenças que tem esse Kindle pro do décima geração primeiro, o mais importante que eu acho que mais vale a pena comprar esse Kindle mas não essencial tanto que o outro Kindle ainda é superior assim não superior, mas ainda é muito mais custo-benefício porque ele atende a todas as suas necessidades e o preço é basicamente a metade do preço desse aqui mas esse aqui ele tem vou configurando aqui enquanto vou falando esse aqui ele tem muito mais resolução do que o Kindle antigo da décima geração da décima geração tinha 167 ppi esse aqui já tem 300, que é quase o dobro a tela dele é de 6 polegadas a tela desse Kindle aqui já chega a 6.8 polegadas então é um tamanho um pouco maior o Kindle da décima geração contava com 4 LEDs pra iluminar a tela esse aqui já conta com 17 que é muito mais do que o dobro mais do que o triplo mais do que... é 4 vezes mais bom, eu não sei se vai ter muita diferença mas eu particularmente não uso o brilho no máximo gritando pra mim não funciona isso eu deixo, sei lá, em 10, em 8 eu acho que fica mais confortável na visão tá carregando aqui mas o que é o mais importante aqui desse Kindle é que ele tem uma função que só tinha no Kindle Oasis quem não sabe, o Kindle Oasis é o Kindle mais caro da Amazon ele custa, acho que no ano, 1300 esse aqui eu paguei 600 então é metade do preço mas o que diferenciava muito o Kindle Oasis é a luz amarela esse aqui já conta com a luz amarela a luz amarela é mais confortável na visão você consegue ajustar assim nossa, eu acabei de ligar o Kindle e ele já reconheceu já me reconheceu, não sei como e aparentemente esse Kindle aqui ele tem um processamento muito mais poderoso do que o outro Kindle o outro Kindle ele tem aquele problema assim quando você passa as páginas esse aqui parece que é muito mais rápido e nossa, pelo menos a qualidade da tela eu já vi que é muito superior dá pra ver muita diferença deixa eu mostrar pra vocês olha isso, não sei se vai dar pra ver espero que dê pra foque certo e que dê pra ver mas nossa, tá muito diferente a qualidade é gritante eu acho que esse Kindle aqui você não... recomendável pra você ler HQ nesse Kindle se você quiser ler HQ, com certeza você vai nesse daqui agora, o que eu quero mais ver é a luz aqui ele mostra duas temperaturas de luz ele vai... que eu vou pôr no máximo tá no 24 e tem o que é novo aqui que é a luz ajustável pra amarela nossa, é muito legal muito diferente não, vou deixar no 15 aqui depois eu me... vixi, deixa no 15 porque o toque não deixa deixar em 14 então deixa no 15 e aqui eu vou usar no 24 pera aí deixa no 20 é... nossa tá uma diferença gritante assim de imagem, sabe e nossa velocidade também tá bem grande eu vou pegar aqui um livro que eu já li e vou abrir ele vou fazer o mesmo com o outro Kindle nossa, a diferença tá muito grande vou tentar mostrar aqui pra vocês ó, esse aqui passando a tela é muito rápido é quase instantâneo eu tô chocado porque é muita diferença agora o antigo olha aqui deixa eu aumentar a luz esse aqui porque tá no mínimo daí você não vai ver nada olha a diferença ele dá todo aquele aquele processamento do ink da tela, né porque se você não sabe o Kindle ele usa esse tipo de tela que não é tipo de é smartphone é uma tela meio que é uma tinta meio que impressa na tela do Kindle por isso que é chamado de ink alguma coisa, não sei mas ele basicamente ele imprime assim a tela no Kindle o que precisa no Kindle as letras e deixa lá sem gastar mais nenhum processamento pra ficar ligado então toda a energia que você gasta é energia basicamente só do da luz do Kindle porque é como se estivesse impressa na tela essas letras essa imagem e não precisa trocar porque não precisa gastar energia nem nada porque tá como se fosse impressa na tela por isso que é meio lerda por isso que quando você vai atualizar a tela fica tudo preto e depois fica branco mas aqui no novo Kindle também usa essa mesma tecnologia mas é muito mais rápido olha isso aqui não sei se dá pra ver espero que esteja dando pra ver mas tá muito mais rápido nossa eu gostei demais assim da velocidade do Kindle novo e eu não sei como mas eu gostei muito disso aí que eu comprei o Kindle eu só liguei ele já tava configurado na minha conta não me pergunte como ele simplesmente já tava configurado na minha conta não sei se foi quando já veio da Amazon já veio programado sinceramente não sei mas vocês viram aí eu só liguei ele já me reconheceu e foi tudo isso aí não sei que tecnologia é essa mas eu achei sensacional e nossa tá muito rápido o novo Kindle e sobre a sobre a diagramação a diagramação aqui usa a minha antiga pode ver que tá bem grandão mas eu acho que agora dá pra diminuir bem essas letras deixar menor o tamanho da fonte bem menor porque fica bem mais convertável pra ler e como agora tá nesse tamanho maior da tela então fica muito mais letras na tela então você não precisa ficar mudando de página toda hora bom eu vou acompanhando agora o que eu vou usando o Kindle vou vendo o que eu acho vou comentando no Instagram lá meu vou fazendo vídeos e falando se eu achei uma coisa nova que eu gostei que eu não gostei daqui um mês mais ou menos eu faço um vídeo um reels talvez falando sobre minhas impressões talvez eu faça um vídeo sobre trocar de Kindle e tudo mais e mas eu também comprei uma capinha pro Kindle porque bom porque eu queria comprar uma capinha pro Kindle então eu comprei uma capinha pro Kindle essa capinha aqui foi uma capinha que eu vi acho que foi o GF que falou dela falou que tava usando essa capinha e era muito boa e eu fui 100% influenciado então comprei também essa é uma capinha de de tecido e ela tem esse negocinho aqui que você consegue usar o Kindle bicho peraí que eu não sei abrir sou meio burro aqui tá consegui ela já tava aberta no caso você consegue deixar o Kindle de pé não sei como faz mas eu sei que dá aqui talvez você consegue deixar o Kindle de pé tô aprendendo aqui enquanto tô vendo com vocês e também você consegue fazer uma coisa que eu gostei muito dessa capinha que é uma coisa que eu tô usando no celular muito que é isso daqui segurar o Kindle assim isso daqui é perfeito então deixa eu pôr ele aqui ver como fica bom, encaixou perfeitamente sem nenhum problema e ele fica assim deixa eu ver se não vai cair porque não, não vai e agora eu consigo ler o Kindle sem precisar segurar ele isso daqui é uma coisa que eu gosto muito de usar o celular assim e agora eu também vou poder usar o Kindle e eu gostei muito muito dessa capinha mesmo achei ela bem de qualidade vamos ver conforme eu vou usar no que eu vou achando também eu tenho agora possibilidade de fazer isso daqui como faz? peraí assim deixar o Kindle de pé não, vou usar esse aqui? provavelmente não mas eu posso bom, o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado do vídeo foi uma comparação assim meio por cima foi uma comparação de coisas que eu peguei enquanto eu lia enquanto eu fazia a review se eu precisava ou não comprar esse Kindle bom, eu não precisava comprar esse Kindle mas ultimamente eu estava lendo muito muito livros no Kindle chegou uma hora assim eu falei não, vou trocar de Kindle porque esse outro aqui ele é bom ele é nossa, é perfeito se você quiser comprar um Kindle e estiver com medo assim compra da décima geração da décima geração atende a todos os exitos que você precisa você não vai precisar de mais nada e talvez mais pra frente se você gostar muito de usar o Kindle você faz o upgrade pro Paperwhite Paperwhite nossa eu me complico de falar essa palavra Paperwhite você faz esse upgrade porque daí você vai ver que compensa mas assim de essencial eu acho que o da décima geração tem tudo e agora eu vou vendo conforme o dia a dia eu vou usando o novo Kindle que eu comprei e vou trazendo umas atualizações pra vocês provavelmente eu vou trazer as atualizações no Instagram mas também vou devidamente trazendo alguns vídeos aqui que eu vou falando sobre o Kindle e provavelmente vou falar sobre o que eu tô achando ou não bom eu acho que isso foi tudo comenta aí embaixo o que você achou do novo Kindle se você tem o novo Kindle se você usa muito o Kindle e se tem alguma função desse novo Kindle que você acha que eu vou gostar muito que eu não conheço porque eu não fucei nele mas em suma é isso o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado e até a próxima Tchau 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 Tchau